Basta você ter um coração quebrantado diante do Senhor E se derramar na presença de Deus Isso tem que começar no seu quarto com a porta trancada Não é no palco, não é no altar, não é no show Isso é muito bom levar Deus para as multidões Mas você precisa trazer Deus para você Eu imagino que isso que você passou, Estela, te trouxe uma experiência também, né? Com certeza Uma experiência muito grande, tanto na parte, digamos assim, na parte carnal mesmo, né? Que você sofreu essa operação, mas também na parte espiritual, principalmente Para poder estar ligada mais, assim, com o Senhor Não que você não estivesse antes Mas para que você, como você mesma disse agora Para que você pudesse ter mais essa experiência E muitas vezes a gente percebe que algumas pessoas, às vezes, levam para o palco E aí é só aquilo, terminou e vai embora e não E talvez isso te trouxe uma experiência de você poder pregar Com certeza André, padecer na presença do Senhor, sofrer tribulações, lutas E estando na presença de Deus é diferente Porque você fica angustiado Você chora do mesmo jeito Você sente tristeza do mesmo jeito Mas você sabe que um dia vai passar E não é um desespero que te leva para a morte É um desespero que te fortalece Porque aquilo que não te mata, ele te torna uma pessoa melhor Então eu louvo o Senhor porque eu sobrevivi a mais esse tempo Foi mais um tempo difícil na minha vida Eu sei que não vai ser o último, outros virão Mas quanto maior a gente fica, quanto mais forte a gente fica espiritualmente Quanto mais velho a gente fica e passa por mais experiências Deus permite que nós vivamos outros desafios E esses desafios, eles nos dão respaldo Para que a gente possa ajudar outras pessoas Que estão vindo ali, uma nova geração de adoradores Eu já faço parte da antiga, posso dizer assim Comecei com 15 anos de idade Então hoje eu tenho 37 anos Sou mãe de dois filhos Sou casada com um pastor A gente está na iminência de estar diante também de uma igreja Nós já dirigimos culto na nossa igreja Nós já passamos por coisas Que essa galera nova aí que está começando nem sonha E eu louvo a Deus por poder compartilhar com essas pessoas Essas experiências E que eles possam receber livramentos na vida Por aquilo que eles ouvem Para que eles não tenham o que viver também Quando eu digo para as pessoas Cuidem da sua voz Cantores, pastores Se cuidem, procurem um autorim manualmente Um fonoterapeuta Porque o nosso corpo, ele é responsabilidade nossa Nós temos que cuidar do nosso corpo Porque é tempo do Espírito E se a gente perde a voz A culpa não é de Deus Eu queria incluir também os locutores Lembra dos locutores Locutores André, por favor, cuide da sua voz Beba muita água Durma bem Se alimente bem Porque isso é papel da gente Deus nos deu um corpo Para que a gente possa cuidar, né Mas eu louvo a Deus Porque apesar de tudo o derrubo que eu fiz O Senhor me deu um final feliz E mais uma vez Se cumpre a palavra de Deus em Eclesiastes Que diz Que o fim das coisas é melhor do que o seu começo É uma palavra que eu tenho pregado Que meu marido tem pregado Sabe, não importa Como a gente começa É muito melhor começar certo Mas ainda que a gente comece do jeito errado O Senhor tem Sabe, sempre algo A acrescentar Ele tem algo a transformar Na nossa vida Através daquela situação E tem começos que não é culpa nossa A gente está vivendo aquilo ali Por uma consequência de algo que Deus permitiu Ou de alguma coisa que causaram a nós Entendeu? Seja qual for Seja de quem for a culpa do seu começo errado Seja de você mesmo Seja dos outros Seja dos fatores externos Seja do problema da crise mundial Eu não sei Mas eu sei que o que Deus tem pra você no final Se você entregar a caneta na mão dele É muito melhor do que esse começo aí Em nome de Jesus Louvado seja Deus É a Estela que está ao vivo aqui junto com a gente Falando aí sobre um pouco Tudo o que aconteceu aí na vida dela Mas é importante que agora ela está aqui Está em pé Está firme na presença do Senhor E eu queria também te perguntar Só pra gente fechar essa parte aí Que a gente sabe que Talvez possa até te trazer uma lembrança Um pouco triste Sabe, Estela Mas a família A família também foi crucial nesse momento Com certeza A gente está apoiando Teve junto com você Com certeza Com certeza, André Meu ministério é muito voltado pra família Todo CD meu tem músicas voltadas pra família Eu não Eu componho Eu falo pro meu Deus Mas o tempo inteiro eu vejo a minha família adorando A minha família é a primeira que participa de tudo na minha vida Então quando eu componho uma música Meu marido ouve Meus filhos ouvem A Lislane ouve Que é minha irmã Que é cantora também da MK Participa comigo ali Meus irmãos Sabe E Eu tenho assim Essa preocupação De ter a família Sempre por perto Com certeza Nesse período difícil A minha família foi essencial E eu pude ali orar junto com eles Chorar no ombro deles E eu lembro quando eu cheguei do hospital Meus filhos querendo ouvir minha voz Não podiam E eles perguntaram Papai, mamãe não vai mais falar Eu tive que ficar cinco dias em silêncio total Sem abrir a boca E quando eu abri a boca A voz não veio Veio aquela roquidão Aquela coisa horrível E foi assustador Mas eu louro assim Porque durante esse tempo Eu tive a oportunidade de mostrar Para os meus filhos também Que a gente pode adorar o Senhor Mesmo assim Eles aprenderam isso Foi mais uma lição Que a vida ensinou para eles E foi bom isso acontecer dentro de casa Bom, então por falar em louvar ao Senhor Que música que a gente vai ouvir aqui Para começar aí essa tarde Bom, então vamos começar do começo Vamos lá Não, pode soltar então Essa canção título de CD Nada pode calar no adorador Nada pode calar no adorador Operadora faixa 4 Isso Tá certo E você aí de todo o Brasil Acompanha aí essa entrevista Esse bate-papo aqui Especial hoje Nessa tarde de quinta-feira A gente está recebendo a Estela Mande a sua pergunta Para contato Arroba nossa radiofm.com.br Também liga para cá Zero operadora 11 31531531010 Opção de número 2 Já tem gente na linha Viu, Estela? Vamos lá Pessoal, depois fica triste Aqui que a gente começa a conversar E aí a gente vai colocar o pessoal no ar E o pessoal vai falar Pô, André, caramba Eu fiquei lá um tempão, rapaz Você não me colocou no ar Pô, meu Deus Mas nós vamos colocar aí Na medida do impossível Vamos sim, poxa Vamos sim Vamos lá, então Estela que está ao vivo Aqui junto com a gente Agora você ouve Nada pode calar um adorador Tema título do seu novo CD Ela que está aqui junto com a gente Na programação da nossa área 315, morando O Brasil, o Brasil, o Brasil Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui para você Está trabalhando de noite Não pode É verdade É verdade As fônus que não nos ouçam É isso aí Por favor Principalmente eu, gente Que tenho que dar exemplo É verdade Oi, Estela Vamos lá Tem mais uma participação ao vivo Aqui A Alessandra do Jardim Helena Aqui em São Paulo Também quer fazer a sua pergunta Boa tarde, Alessandra Boa tarde, André Tudo bem, minha irmã? Tudo bem Então, tá bom Vamos lá Faz a sua pergunta aqui Para a Estela ao vivo Enche na paz do Senhor Paz do Senhor, Alessandra Em que momento especial da sua vida Você compôs aquele louvor Deus está me ensinando? Deus está me ensinando Deixa eu lembrar Ah, foi do Até Tocar o Céu, né? Essa canção Eu tinha recebido um telefonema Porque eu estava com o celular da Fernanda E quem ligou para ela Foi a Ana Paula Valadão E a Ana Paula achando que era a Fernanda Que estava atendendo Começou a cantar uma música Uma música dela Aquela O Cheiro das Águas Que fala sobre o toco Que floresce e tudo A esperança A esperança Para o ferido Ela começou a cantar Para mim a música E eu estava vivendo Assim um momento De muita luta mesmo E eu ouvi a música toda Quando ela acabou de cantar Eu falei Ana, não é a Estela Não é a Fernanda É a Estela E hoje Era tudo o que eu precisava ouvir E aí ela deixou Deus usar ela E começou a pregar E já falou tudo o que eu precisava ouvir ali Foi uma bênção Logo depois eu me tranquei no meu quarto E eu só saí depois que essa música ficou pronta Deus está me ensinando Essa canção ela tocou Quando eu desci as águas Foi a primeira canção toda que eu ouvi Ah, que bom Agora uma outra pergunta Última pergunta Nada pode calar a voz de um adorador O que você falaria para um adorador Para ele não calar a voz dele? O que eu diria? O que você diria? Para alguém que pensa em desistir Para alguém que pensa em desistir? Eu diria exatamente isso que você acabou de falar Nada pode calar um adorador De jeito nenhum O que é isso? Você nasceu para adorar A adoração está dentro de você É a sua essência Deus criou o homem para adorá-lo O homem tem a opção de não adorar a Deus Porque ele não é forçado a fazer isso Mas nós sabemos que a adoração agrada o Senhor Atraia o olhar de Deus para a nossa vida E a presença do Espírito Santo Porque Deus habita no meio da adoração No meio dos louvores A adoração é uma arma de guerra Entendeu? É uma arma de batalha É o que nos dá força para nós continuarmos No nosso dia a dia Você adora a Deus Mas quem se sente bem é você Então é essencial que o adorador faça aquilo que ele nasceu para fazer Seja quem for essa pessoa que está me ouvindo e que está pensando em desistir Eu digo para você mais uma vez A mesma coisa que o Espírito Santo falou no meu coração Não permitam Porque nada pode calar um adorador O que é um verdadeiro adorador? É aquele que Jesus ensinou Que adora a Deus em espírito e em verdade Porque é esse que o Pai procura Eu vou deixar um versículo para você Está em Hebreus 4,16 Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça Para que possamos alcançar misericórdia E achar graça Afim de sermos ajudados em tempo oportuno Amém, isso mesmo